Música 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 8 7 6 5 4 3 2 1 Música Música Caraca o cara não corre Mais um no videogame agora, vamos ver Até onde Eu consigo Aguenta isso Esse jogo lei pra muito overlock Caraca O jogo não é muito não Não A porra Morre, tá bem Goste Deixa eu ver, deixa eu ver Puts Caraca Caraca Caraca, eu sou muito bom nesse jogo Caraca, eu sou muito bom nesse jogo Caraca, eu sou muito bom nesse jogo Caraca 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 Marada Ah That was close I'm not sure Oh Caraca, estou muito bom nesse jogo, a primeira vez que eu jogo já estou ganhando bastante. A primeira vez que você pode pegar, é um combate, 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 é um combate. O que é isso? É um lugar que eu tenho que fazer Eu tenho que fazer Que é isso? Essa barra aí Mostrando esses personagens Que bate na... Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer Não tem que fazer Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer Então Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer O que é isso? O jogo não é ruim não É só precisar de Estar carregando Mas isso é Tá, eu posso ir embora Estar carregando Não está Estar carregando Você falar um pouquinho Estar carregando Não lembra Eu vou fazer muito bem Estar carregando Eu, você vai estar A Estar carregando O que você conhece meu amigo? Caraca! O que você conhece meu amigo? Caraca! O que você conhece meu amigo? Chega! O que você conhece meu amigo? Caraca! Eu ganhei! A primeira vez que eu jogo o jogo já ganhei uma. Caraca! Da hora! Caraca! O jogo não é ruim não! É bom! É bom!